Salve, salve pessoal, sou eu Leandro Pinheiro, o seu líder supremo dessa seita maravilhosa de novo na área. Pessoal, isso aqui é o canal do YouTube, a gente tem que fazer uma graça, porque senão vocês não dão like, vocês não comentam, vocês não engajam. Se não engajar no vídeo, o YouTube enterra ele e ninguém vê o vídeo, aí a gente não tem mais incentivo pra fazer vídeo. Então não se zangue, em vez disso, entre na brincadeira, faça parte da seita, beleza? Como é que faz parte da seita, tio Leandro? Se inscreve aqui no canal, se inscreveu no canal, ativou o sininho, já é acólito, já é membro da seita. Tio Leandro, mestre supremo, como é que eu faço então pra não ser um membro comum da seita, um acólito qualquer, um peão, pesantes? Como é que eu faço? Você pode ser um sacerdote dessa seita maravilhosa, se tornando membro. E aí ao longo do vídeo, em algum momento aleatório, eu vou fazer pá, um corte, vai entrar uma propaganda, 30 segundinhos e vai explicar como é que você faz aí. Não seja aquela pessoa que vê a propaganda e sai do canal, pessoal, fica no vídeo, que depois tem mais conteúdo. Beleza? A parte importante do conteúdo geralmente vem depois da propaganda, no começo é só a introdução. Ajuda nós, me ajuda a te ajudar. Ai caramba, bom dia, amigo. Me ajuda a te ajudar, doidão, doidona, doide. É o seguinte, o que a gente vai falar hoje aqui? Vou falar de Trunas novamente. Eu sei que pro pessoal aí deve tá meio chato, mas quando eu gravo por um assunto, eu aproveito que eu tô com a máquina virtual aqui criada na minha frente e já gravo vários vídeos aproveitando aquele ambiente, porque depois eu apago. Essa máquina é uma máquina de lab, então eu tô sempre desinstalando, instalando as coisas aqui. Então eu aproveito já pra fazer vários vídeos daquele assunto, entendeu? E aí como a gente não tem muito tempo, edita e sai na sequência, beleza? Então não se zangue, aproveita que é de graça. Se não, manda aí tua conta que eu devolvo o dinheiro que você pagou pra assistir esse vídeo aqui, querido e querida, e querida, e queridão. Olha só, imagina se você chegou aqui no seu Trunas e se deparou com o seu pool degradado. Eita porra! Então aqui se você ver, olha, tem um disco que tá em falha, tá offline. Esse disco aqui morreu, disco 6. E agora? Depende de como você criou esse pool. Então se você vier aqui em Storage Pool e você vier aqui na roda dentada e der um status, você vai ver aqui que felizmente quando eu criei esse pool aqui, eu criei ele como RAID Z1. O que significa isso, pessoal? Significa que eu tenho, a partir de três discos, o espaço de um dos discos vai ser distribuído nos demais e usado como paridade. E o que sobrar vai ser usado como capacidade. Então eu tenho o equivalente a quatro discos, como eu tenho cinco como capacidade, e tenho o equivalente a um disco espalhado nos demais como paridade. Com isso, eu consigo refazer esse disco que perdeu. Basta que eu insira um hardware novo, um disco bom, na máquina, e eu faço o replace desse disco, tá? Eu vou mostrar agora como é que faz. Se tem dados no array, pessoal, isso aqui vai demorar muito mais do que o que eu tô mostrando aqui. Lembre-se que esse pool, ele tá completamente limpo, né? Não tem nada dentro dele, e isso aqui é um NVMe, que eu tô simulando esses discos aqui, então é rapidão. No seu ambiente, isso pode demorar horas, dias, quiçá semanas, dependendo do desempenho dos teus discos e do tamanho deles, e do que que tem guardado neles, tá? Então fica esperto. Outra coisa que vale a pena a gente fazer aqui uma ressalva, pessoal, Quando você vai fazer a substituição de um disco que falhou, esse processo é chamado de rebuild, num ambiente de hide, né? O rebuild. Ele vai, então, pegar os dados e a paridade dos discos que sobraram, e vai fazer um cálculo matemático pra adivinhar, né? Pra reconstruir os dados daquele disco que foi perdido. Então ele faz um diferencial ali entre os dados dos outros discos, a paridade, e ele assume que os dados que deveriam estar naquele disco que perdeu são aqueles ali, e ele vai reconstruir o disco. Ele vai, basicamente, recriar os dados baseados numa conta que tem como elemento ali os outros discos. Esse processo vai fazer uma leitura intensiva dos outros discos, durante um longo período de tempo. Então, se esses outros discos, eles estão ali no limite da vida útil deles, eles podem vir a falhar com esse esforço. É sempre bom você trocar um disco antes que ele fale. Então você sempre dá uma olhada no smart, no status do disco, se o disco já começou a ficar degradado, já compra outro e troca antes do disco falhar. Esse replace que eu vou fazer aqui, ele pode ser feito com um disco bom ainda, vivo ainda. Quando ele é feito com um disco bom, com um disco vivo, aí a gente tem uma vantagem que ele copia, ele lê todo o disco original e copia para o disco de destino. Então ele vai tentar mover o máximo de dados do original para o destino, e depois ele faz um rebuild só do que ele não conseguiu recuperar. Então isso daí ajuda esse processo a ser mais rápido e ser menos agressivo para o teu hardware. Voltando aqui, então eu vou pegar aqui meu disco que falhou, Como é que eu cheguei aqui, pessoal? Storage, luz, roda dentada, status. E aí aqui do lado de cada disco eu tenho três pontinhos. Pessoal, agora uma palavrinha dos nossos anunciantes, que no caso sou eu mesmo, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal, dar like nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que o Lida Supremo pode fazer por você hoje, como ele te ajudou e que dúvidas você ficou desse vídeo. Você pode também nos ajudar comprando pelos nossos links do AliExpress, que estão na descrição de todos os vídeos e também na página principal do canal, mandando um pix pelo LivePix GG, que eu vou ler a tua mensagem na próxima live, ou então diretamente nos pixes aqui do nosso canal. E se você quiser também, você pode se tornar membro. Atencione, Pit Puppets. Atencione, Pit Puppets. Senhores e senhoras e senhoritos, viemos anunciar no nosso exclusivo clube de canais da Seita, onde o Leandro será o nosso líder supremo. Eu tenho aqui, ó, Replace. E aí eu pego um disco aqui, pode ser da mesma capacidade ou maior, ele só não pode ser menor. Então, ah, Leandro, poxa, quando eu criei, eu criei com discos de 512, mas agora é mais caro comprar um de 512 do que comprar um de 1,5. Então, compra de 1,5 e toca aqui. O que vai acontecer? Ele vai usar o espaço adicional? Não, não vai. Vai servir pra quê? Pra nada. Mas se você depois trocar todos os discos menores por de 1,5, ficar todos na mesma capacidade, aí ele vai aumentar o teu espaço disponível quando você trocar o último pequeno por o maior. Então, eu vou dar aqui um Replace. Se o disco estiver fora do ar, você às vezes tem que marcar esse Force aqui pra ele fazer a troca, tá? Vou dar aqui um Replace. Ele fez aqui a troca e aí ele vai entrar no estado de Resilver, né? Que é o Rebuild. Como eu não tenho dado nenhum aqui, tá suave, ele já acabou. Mas lembra do que eu falei. Se você tiver dados aqui, for disco mecânico, quanto mais lento, SATA, mais tempo vai demorar pra isso acontecer, tá? O ideal era você ter aí um RAID só com NVMe e aí o bagulho é praticamente ali em velocidade da luz. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Normalmente a gente tem os discos que deu pra comprar, nem é disco apropriado pra NICE, ligado direto na SATA da placa-mãe. Isso aqui também consome bastante processamento da máquina pra fazer o cálculo e reconstruir. Então, demora. Aí beleza, pessoal, você fez o Resilver. Se você voltar aqui, ó, depois do Replace, o teu pool tem que estar aqui com status online verdinho em vez de estar degradado. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenha sido útil. Se você tem alguma dúvida, comenta, né, aqui embaixo pra gente poder, se souber, tirar a dúvida que a gente tira. Senão outra pessoa aí, de repente, vem já coloca ali um comentário embaixo dando uma ajuda. Se você quiser ajudar o canal, compra pelo link do AliExpress, se inscreve, ativa o sininho, deixa um comentário que é muito importante, deixa um like que é muito importante. Não é frescura, não é graça, não é chateação. Se a gente não fizer isso, o YouTube, ele enterra esse vídeo em cima de outros milhares de vídeos que tem aí. Esse conteúdo em português, com esse nível de detalhe, com esse nível de experiência de campo, experiência na prática que eu tenho, que eu tento passar pra vocês, vocês não encontram em nenhum canal mais famoso aí, só em inglês. Então, pessoal, me ajuda a te ajudar. Se vocês não engajarem com o vídeo, se vocês não comentarem, se vocês não fizerem parte do canal, se vocês não estiverem aí dando like, compartilhando, inscrito, sendo membro do canal, esse negócio todo, o negócio não vai pra frente, pessoal. Me ajuda a te ajudar, beleza? Tem link pro Aliexpress aqui na descrição, tem link pro LivePix GG, que você manda lá um pix com uma mensagem de todas as lives. Eu dou uma lida nas mensagens novas lá, fica registrado aqui pra sempre no canal, esse negócio todo. E é isso, pessoal. Obrigado por estar sempre aqui, obrigado pela sua audiência, e não esqueça, seja membro da seita. e não esqueça.